Os títulos, não diria que o melhor estereotismo, mas os títulos quase ia, quase a hora que eu ia dizer. Foi lá, obviamente, incrível. Muito. Não tinha, de lá não, porque o próprio Fernando Bardel, a primeira doutora, precisou, então, de um múltiplo descobridor que tinha. Fernando Bardel já de outra geração, o professor Dio Pé-Gangelo, lá no Solvínio 2 de Fresa, que foi o presidente de uma cidade, para lá dar minhas aulas, e, assim, mas, de facto, e a escola do professor Dio Pé-Gangelo, que, em certa altura, se firmou cá em Portugal, através de todos os vários autores que fizeram aquela operação da Diffel, etc. Portanto, há ainda uma continha, que é a devaluabilização dos fenómenos, económicos, dos fenómenos, no fundo, aquela ideia que o Bardel trouxe, de transformar a própria natureza, ou paisagem, se quiserem, o meio ambiente, no caso do Solvínio 2, do Mundo de Terrenho, do Filipe II, o mato histórico, o próprio mar Mundo de Terrenho, que hoje a gente pode acreditar, até que ponto é que esse mar Mundo de Terrenho não é, é o próprio, uma visão moderna, quase turística, a gente não é, a gente associa logo umas a divas, e não há mais um fundo, e em cima das galeras romanas, ou umas coisas assim. Mas, de qualquer maneira, o que é certo é que ele mostrou, não é, a pluralidade dos centros históricos e a instituição dos centros históricos. Isso é uma coisa que ainda hoje não acabou. Praticamente, essa polémica, quer dizer, esse debate, essa coisa, é que os estudantes brasileiros continuam um pouco à volta disso. Se a gente viu os autores que em Portugal discutem isso, por exemplo, o Diogo Renata, que o professor que eu conheço bem, ainda não, ainda não há outra equipe ali a rodear o número de um recente, publicado antigo da China, e a dar a volta destas questões, que são os arquivos que eu publiquei em jornais, e depois 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 colocou-me. Um dos problemas que mais temos, e depois, antes de dizer, a Alguém se a pessoa que é, não, não, não foi a professora em uma universidade de Conferência. Era um professora nova? Sim, sim, claro. O professor, não acredito, não. Exato, não foi, este, não. Teve lá, então, acho que agora hoje vai me dar. Outro acaso, digo agora uma vez, até através de a Tadadar, em Alguém, que estava a um dos que existir que eram sobre os antiquais do Anticulismo. Bom, mas isto para dizer que, uma das coisas que também superiou bastante, que o começo de um estudo, Eu não vim para cá. Tentei falar, mas terminasse mal, mas eu não estou indo mal. Um dia a dia ainda bem, muito menos eu. Foi a questão dos historiadores, não ligaram nenhuma, ao Michel Foucault. O Michel Foucault publicou um livro, As Palavras Exos, em que ele apresentava uma visão da história diferente daquela que há na escola profissional e daquela que havia sido dos historiadores. E, quer dizer, a partir do livro dos historiadores, ou aquilo que foi no mundo, até de vendas, esse livro, portanto aquilo que eu estou obrigada a escrever no mundo, que já não foi no mundo, mas que era de explicação, chamada aqui do jeito de saber, que a mim, como pretendente arqueólogo, que era um jovem, que era facilmente essa licenciatura. Isto simbólico, mas que grande coisa é esta? Não vim de saber que seria isto. Em suma, a gente sabe que a linha do Foucault era uma linha muito suprimamente, muito diferente da dos historiadores, porque ele não se considerava nem filósofo, nem historiador do Acordo Antílio, embora, quando foi ao Colégio de França, onde, infelizmente, depois acabou por falecer em 84, quando foi ao Colégio de França, que foi ao Colégio de França, que foi ao Colégio de França, mas, efetivamente, o Foucault morreu em plena posse das suas capacidades, quer dizer, os seminários dele são muitíssimo importantes e estão agora, praticamente, já todos publicados, e têm uma recolha de trabalhos importantíssimo, claramente uma que diz respeito ao espaço, que ele trabalhou pouco, mas que é os ditos inscritos, que agora já estão no bolso, e que é uma coisa fundamental. Porquê é que os historiadores não olham mais isto, e não discutem mais isto? É esquisito, não é? Bom, já nem falo, evidentemente, de outros autores da sociologia, que os outros historiadores às vezes até citam-lhe, mas o Foucault incomoda muito. Porquê é que incomoda tanto e porquê é que não o citam mais? Bom, e de certo modo, o que é que, por exemplo, também, a historiadora, para referir-vos a dizer, considera o Foucault como um historicista, e contempla o historicismo que Foucault, como é geral, para as formas de historicismo, a historicidade, com um valor positivo, versus esses historicismos. O historicismo é a ideia de que tem o contexto explicado. O que é importante não é a coisa em si. Depois há a personagem, o facto, o acontecimento, as coisas não foram. Porque a boa dela tinha feito essa divisão, não é? O tempo longo, depois o tempo das estruturas que saírem, digamos, a história que não é macro-social, as longas curvas, e depois o tempo da espuma da conjuntura. Mas o Foucault não vai para isto. O Foucault vai para uma ideia diferente. O Foucault pretende estudar, aliás, o título da Academia de Alômbro da França é a história, só vou ler, a história da... como é que era? A história das ideias de pensamento, ou a história... dos sistemas de pensamento. A história dos sistemas de pensamento. O que é que eu não entendi a ter estes sistemas de pensamento? É uma espécie de confirmações de estruturas, e por isso que o Foucault ligou ao estruturalismo, que é o que depois negava, como também o Larkin, sempre negou, está ligado aos estruturalismos, não é? A história das ideias de pensamento, que é a ideia de que existem uma espécie de... como dizem-me em francês, de plásticos, não é? De campos, e de histémicos, que estabelecem em cada época o conjunto dos possíveis pensáveis, poderíamos dizer, conjuntos possíveis sentíveis, ou sensíveis, em que o que se pode sentir e pensar e imaginar na satélite. O que, por exemplo, impediria completamente, por exemplo, na Idade do Médio, por exemplo, por exemplo, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, por exemplo, na Idade do Médio, por exemplo, na Idade do Médio, por exemplo, na Escola dos Análises, ou na Escola dos Análises, por exemplo, no livro do Rádio do Médio, sobre a existência do Teógeno da Idade do Médio. Porque isso não faria parte da episteme, não é? Quer dizer, do conjunto de possíveis, concebíveis, de uma Tome à É. Quer dizer, é de uma história dos sistemas de pensamento. O grande problema é que se for é, como é que um sistema de pensamento deu origem a um outro. E havia uma espécie de sucessão de comboio, que fazia com que isto fosse um certo historicismo. O que era importante era estabelecer as condições concretas, as balizas, balizar os possíveis pensamentos na época, para depois integrar aí tudo. E isto, aliás, estará aqui para menos, estou aí a articulação, por questão, por exemplo, que será a frase que o Gonçalo pôs, não é? Contraposição a isto, do Habib Arbor. O Habib Arbor é um sujeito que a gente não pode chamar propriamente. Assim como o Gonçalo pôs, não está mais nas patelarias extensíveis, por exemplo. A senhora deve estar nas patelarias extensíveis. E de dignosos. O Habib Arbor, às vezes não se pode continuar muito grande. Qual é o objetivo do Habib Arbor, não é? Os meus amigos aqui de Estelhan até devem muito a hora. As artes pláticas e a ciência de ar, devem tomar muito mais a isso que eu. Mas, o Habib Arbor, tinha uma coisa muito curiosa. Ele tinha uma biblioteca, porque era um chateiro, para ver a normal, não é? Ele tinha uma biblioteca muito rica, uma família rica. E ele pediu aos irmãos, o que não tem nada. Só quero que me deixem de casa com a biblioteca. Para eu poder arranjar a minha biblioteca. Eu comprei no bem, porque ele sempre tive esse desejo de biblioteca. Não era a minha conta de mim, desde a parte da faculdade, já tinha trabalhado para Portugal. Mas, esse desejo da biblioteca. A biblioteca é como uma espécie de mítica totalidade discredível do saber e tal. Mas, no caso dele, era muito interessante. Porque ele fazia uma espécie de biblioteca de Portugal à zona elétrica. Porque ele nunca tinha a biblioteca colabilizada. Ele era o absolutamente oposto. E não mudaria-lhe, cobrançamente, os nossos especialistas de biblioteca, de um tipo de biblioteca, de um tipo de biblioteca, de um tipo de biblioteca. Os biblioteca eram classificados segundo um tema definido e definitivo. Ora, melhor, o Wagner, cada vez que tratava-lhe de um tema, chamava-lhe um outro salário. Porquê? Porque, para ele, a história não era feita de uma sucessão biológica linear, mas era feita de uma espécie de instantâneos, em que cada momento, chamava, através das imagens, da que se chama, daquelas imagens do kate�, Ainda parece a figura, a figura da些... Sim, mas é uma figura, que gostava menos gregos, que é a de mulher, porque. Que se chama, não emCoV a palavra, mas stands agora. Essa figura não era bem um arquétipo, não é? Por exemplo, o Jung fez uma coisa legal. Era a figura da Ninfa, não é uma figura transhistórica, nem é uma espécie de arquétipo como, por exemplo, o Jung fez. O Jung é assustador para algum ponto de vista, não interessa nada para o Enquilo. Porque vai para umas ideias de arquétipos transhistóricos ou antigos que caem em uma espécie de misticismo. Ora, agora não era bem isso, não era bem um espécie de misticismo. Era uma ideia de que determinadas imagens, que de algum modo representavam momentos de civilização e cultura gerais, numa possibilidade de reativar determinadas coisas em determinada época, chamando à ação coisas muito diferentes. E, portanto, reatualizando de uma forma diferente em cada momento, coisas de tempos muito diferentes. Não era uma coisa psicológica que a gente se sentia nada. É uma história de arte que nos ensinam, que é aquela sucessão de períodos estéticos por fora, não é? Como a gente estuda no museu, não é? E, portanto, quaisqueres, aqueles que existem esses assuntos, provavelmente já ensinam assim. Mas quando a gente está com problema, a história de arte é sempre pré-histórica, provavelmente não é uma história que eu pergunto, e depois a gente não cresce, ou, por exemplo, a Fadonha, de uma maneira horrível, porque a gente não percebe. Qual é o problema? O programa de Barburgo hoje está bem resolvido. Eu digitalizava a biblioteca e fazia as combinações segundo as preocupações que ele tinha em termos de tempo. De repente, por aquilo que ele via, etc. O que ele, por cima, interessava era, desinteressava como investigação do problema, que um começava a preocupar até o X e começava, então, a fazer estabelecer relações entre aquele núcleo, como outros elementos que tinham, que tinham informação, que tinham no seu conjunto. Isto era estar permanentemente, estava ligado em função de necessidades, como eu chamaria, do utilizador de informação. Isto é uma expressão... Isto é uma expressão... Isto é uma expressão... Isto é uma expressão... Claro, a questão de relação, neste sentido, em que trazia a relação, a atualização... Claro. Eu estava de ouvir o Gonçalves, ele ia fazer uma provocação, da Gonçalves, por exemplo. Ok. Uma provocação. Eu acho que essa questão do valor de cultura é uma questão de iluminação, em que a questão do Walter vem muito forte. Eu acho muito interessante esta questão da alteração da física, que é como se uma pessoa voltasse para a história, pensa-se para a história da filosofia, da separação do espelho, e é claro, sempre física quanto a física, isso quanto a questão da rotina apostílica pela destinação ou não, e a questão da presença... Estava a não lembrar-me da questão dos organismos, mas havia uma coisa que o Victor estava a dizer, e que eu acho que é interessante para o comentário. Primeiro, o projeto do árvore não é um projeto... Então, é um projeto para dar. O que é que eu quero dizer bom? A questão da centralização do árvore é um projeto científico. Ok. Não é um projeto... Não é um projeto relativo. Isto é da questão de que se vai para a gente, e depois a questão da erudição, que é necessário para desenvolver o sistema científico, que é necessário para desenvolver o trabalho científico, que é necessário para desenvolver o sistema científico. Não, não, não. É só porque, nesta altura, o Armando estava a dizer com o computador, das várias combinações... Mas não é jogando aleatoriamente. Então, a tecnologia hoje, de algum modo, talvez suporte, é nesse sentido que é uma maneira expressada. E nesse sentido, eu até fiz uma contra... Fiz uma coisa que eu acho que é contra-factual. Se o... Se o Armando depois estivesse com a informática com este teu, como é que seria... Sim, com o negócio que tinha muito mais potencialidade... Isso. Era o que eu queria dizer. Era o que eu queria dizer. Era o que eu queria dizer. Era o que eu queria fazer um exercício para falar com o... Isso, aliás, que tem sido abordado pelo mostróiador de arte, que tem a ver com a questão da acessibilidade à própria imagem, uma coisa da ligação com a imagem. Mas temos uma outra questão. Já. Estás de lembrar a... Como eu queria estar a mostrar? Uma aula... As meninas do Velasquez, e uma coisa é mostrar aquilo aqui. Outra coisa é mostrar a mansão e mudar a Austrália, e depois é irmos ao braço dele. Ou uma aluna que, muito inteligentemente, falou acerca do... Que eu dava, digo, do mal é vivo, e da cidade que estão... Mas isto tornou-me sempre um momento muito especial, que eu digo, não quero entrar nisso que é a aula, porque quando eu vi mais uma história do Paulo Peli pela primeira vez, e era um fato de cima, não é? Mas isto é uma outra história. Fica com a outra vez, que é a questão do outro, sempre está mal. Mas, quando eu falava a questão do Vargo, e a questão do projeto, claro, por exemplo, tudo isso, que é a comunicação com o Futebol, há uma palavra, que é o que eu digo, que é a genealogia, a genealogia, que é a genealogia, que é o Nietzsche. E esse projeto de genealogia, que vem do Nietzsche, é que me parece importante, dentro daquilo que poderia ser o contributo, desde hoje, em relação à questão da concepção da escola. Ok? E isso, eu acho interessante. A questão da física, eu acho que é de facto, demonstrar que a própria física tem várias percepções, em relação à matéria do tempo, uma metálica, que se eu não estou em erro, é o tempo de limiar A, o tempo de limiar B, e este tipo de variações da tradução, é o entendimento do tempo. Mas a verdade é que, a questão da história, pode nos levar, para considerações do tempo, que estão para além da vista. E eu não estou nada de acordo, acerca da questão das ciências humanas, e o seu papel subalterno, em relação às ciências hipotazizadas. Absolutamente em desacordo. Acho que as ciências humanas, e as ciências do pensamento, como aliás, a questão do Constituto, pelo que parece, passar por aí. Bem além imenso, desta troca, e deste intercâmbio, acho que não existe nenhuma, sob a autorização, de umas às outras. E queria só, referir o caso interessado, por causa do trabalho de sociologia. Porque há vários casos, o Arfeu falou acerca da questão da antropologia. Temos o trabalho do Evans Christian, temos os trabalhos dos Nua, o tempo dos Nua, do tempo do Mali, o chamado Oi, Ecological Time. Enormes concentrações do tempo, que as populações têm, e que são diferentes. Já estou a falar do conceito do Ri, do Belho Som, que passámos aqui, superficialmente, e que também merecia a verdade, em relação a essa questão, daquilo que é o tempo dos seres vivos. Mas por causa da questão do trabalho de sociologia, e da consideração da história e do tempo, essa falta de futuro. Eu acho muito interessante isso também, por duas razões. Primeiro, há sempre a consideração da falta. Uma das perguntas do trabalho que fiz com a ligação da Psicanálise é, porque a Arqueologia nasce essencialmente a questão do desejo. Há um desejo do passado. Há um desejo de desejar o passado. Um desejo desejar o passado. E isso tem a ver com a consideração da falta. Eu limpo-oço à questão do Bernhard Stieglert, e a questão da falha do primitivo. O ser humano não sabe para o que é. Mas é essa falta, e eu falo depois do cinema e do jogo de Ford, do Valé a ver, que queria ser feito de nostalgia. O Ford é muito, muito interessante como é que ele aborda o tempo do Valé, do Valé a ver. Porque ele mostra que, até que só spoiler alert, ele mostra que no início do filme, ele mostra aquilo que é chave do filme. Porque tudo aquilo são as recordações de uma pessoa animada em relação ao seu passado. E essa questão tem a ver com a fantasia da nostalgia, e as coordenadas da nossa fantasia em relação à nostalgia, também são limpidas do realizador como o Karkovski, de nostalgia, como é óbvio. E a relação do tempo que o Karkovski abre no nostalgia, que é notável entre os autores, a questão do bem-som, que é aproveitado da violência de sua relação com o cinema, aquilo que é imagem-tempo, etc, etc. Está por aí, mas eu queria ir aí numa matéria essencial, que é esta. A questão das coordenadas da fantasia no Lacan. A questão do entendimento do tempo, que é feito a cada tempo, tem a ver com as coordenadas da fantasia. E eu acho interessante, por exemplo, agora, estarmos tendo uma noção do tempo que é dominada, por exemplo, por aquilo que eu chamo a lógica do momento em relação a Aristóteles, os paradoxos do Zenão. E essa é a consideração de como é que nós podemos ver o tempo nessa lógica do momento, ou como é que nós podemos fazer uma história numa outra lógica. E, portanto, são, de facto, as nossas coordenadas da fantasia, em relação àquilo que é como a matéria do tempo ancestral, e que nós estamos tentando compensar, de alguma forma, que fazem trabalhar aquilo que eu diz que nem como a pulsão arqueológica. A pulsão arqueológica é porque nós nunca vamos chegar ao passado. Eu acho que chegamos a um passado, mas não a esse passado. Volta um bocado àquela questão da mitologia, ok? Mas isto é um bocado problemático, porque eu sei o resbalar que isto pode ter, com um caráter quase místico, que é só o tipo do Jung, de pensarmos quase uma espécie de arquéticos, de elementos fundamentais. Eu criei só um breve apontamento, desculpa, mas é mesmo um breve apontamento, que hoje de manhã estava a ler a crónica de Vasco Político Valente, e achei aquilo. É delicioso para falar acerca da noção de História, nesta relação com a questão dos Bernardo da Fantasia. Se vocês lerem hoje o Vasco Político Valente, a crónica do plano público, é ele falar sobre o que é que se passa sobre o tempo político do agora. E a consideração do tempo político do agora é, e eu acho isto uma leitura muito correta, sobretudo na direita da burguesa, que é, e vemos exatamente o mesmo que foi o retâneo do ativismo do século XIX. Estamos a viver a mesma coisa entre partidos reguladores, etc. Pessoa desses é uma definição quase hegeliana da questão da História, é a História que se repete, ok? E a partir daí há uma lógica da História que passa a ser fácil de ler o Ex-Bandramar esta questão da História, o Ex-Bandramar a História em dois fins, não é? Mas, ele diz, portanto, o PS e o PSD são a mesma coisa dos partidos que existiam no século XIX, e já sabemos como é que isto vai acabar. Há uma grande função, ninguém está contente, o padre Escolhe, o pobre do padre Escolhe, que se tornou agora poluto, deixou de ser impoluto para passar a ser poluto. Isto é o fim, porque significa o fim da dignidade catolicana, a partir do momento em que a última esperança da dignidade catolicana, da direita portuguesa, se perde, a partir daí passamos a ter o tempo da revolução, nada é mais seguro, só temos decadência, e a partir da decadência já sabemos o que é que isto vai dar. Vem aí um homem forte. E ele, esta esperança messiânica, do homem, sebastiânica, do homem forte, que atravessa a questão de Portugal, e que atravessa um determinado século, é a própria visão da História enquadrada nestas portas, isto são enquadradas da fantasia, ok? E a questão de como é que nós podemos romper hoje com estas portas da fantasia. . . No, cí, estudiando, que tropa identifieria, claro é que podemos desenvolver. É claro, podemos estudar a história sim, a história, podemos ver a história, podemos ver a história de passado por presente, mas não podemos inverter perfeitamente e não perdemos o presente, mas não vai fazer. E chegamos à conclusão de que a conformidade é fundamental e importante, os jogos são aquilo que temos. Mas essa reflexão é uma reflexão de um físico, mas curiosamente quando eu era estudante, eu disse que realmente o que o senhor não tem a imaginação de nenhum dos maiores. Porque, de facto, na verdade, isso é algo que é exatamente o que os físicos fazem. Simplesmente, pronto, os senhores são mais complexos, bastante mais complexos, mas a esceptoria de pensamento, não pode ser muito diferente esta via de reflexão. E eu penso, e talvez ganhássemos um bocadinho, se pensássemos, não em duas dimensões, mas em muitas dimensões. Se colocássemos um eixo, por exemplo, a escritura especular, de desenvolvimento econômico, num outro eixo de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento artístico, etc, etc, cada acontecimento histórico seriam pontos nesse espaço multidimensional. Cada período histórico seriam ilhas, manchas, nesse diagrama multidimensional. E a história seria, certo, um percurso nesse espaço multidimensional, certo, que pode violar inclusivamente a causa da área, porque, de fato, apesar do jeito estar evoluído, pode voltar para trás, pode voltar a esse espaço multidimensional, como é que há temporal, certo? Portanto, a mim, o meu desafio era, os pensadores das ciências sociais, era começar a pensar na história como um espaço multidimensional, e, talvez, se isso possa saber lá algum aspecto de interesse. Então, do ponto de vista da arte, acho que seria extremamente interessante, mas se colocássemos, por exemplo, intensidade ou um eixo romântico, não é? Podíamos pensar na história da arte de uma maneira completamente diferente, não é? Enfim, são aqui provocações, é, por exemplo. Mas tu achas que a provocação, na edição, não entrei de acordo com muitas das preocupações de tu? Já há cinco. Há muito quanto penso nessa questão, porque... A história exige esse desafio de criatividade. O problema é fazer. Porque aí isso leva-lhes um pouco para a questão da criatividade da história, que é a psicologia da história. E a psicologia da história está muito marcada por uma tensão, que foi aquela evolução que o professor Jorge, no fundo, traçou aqui numa panorâmica, para que os, com a noção da história, perceberem. Que eu, de alguma forma, também o acompanho. Também fiz. Eu, deus, fiz várias vezes essa cadeia da história, uma vez a filosofia, outra vez a tudo. Portanto, dava-lhes as coisas juntas. E... E isso, talvez, muito tenha ajudado a perceber que havia diferentes teorias da história. De forma que, a da história da história não era propriamente muito igual. Dependia do contexto onde se dá. E a questão da história é que ela dá essa atenção. A história sofre para se afirmar academicamente, como a Alemanha era propriamente, que pudesse servir à sociedade ao futuro. Ela torna-se positivista. No sentido de que ela tenta seguir o modelo de propor verdades, a partir das quais, depois, o próprio poder, como é que ele falou que há, pudesse agir. Mas, como dizia, não, acho que o grande contributo do Escandiná é introduzir complexidade do processo. E dizer, não, calma. Então, se calhar há vários pontos aqui. Porque, na história, a história do Brasil fez o quê? Foi buscar a história que se fazia desde o Juguete, a narrativa. Foi um programa de turma. E, ao invés de ser uma narrativa de reis que se confundia com a mitologia e com a geografia, e, por favor, não é? Passo assim, como é que foi lá. Porque, entre o tempo, a gente usou a gente, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pagar os artigos, as bibliotecas, e as funcionais, como é o estilo. Portanto, nasceu uma classe profissional. Portanto, deu jeito aí, é o problema. Os turistas já disseram desde que fizeram os estudiosos que não davam feio. Na verdade, eram os estudiosos, mas, como eles funcionam, eles guardavam tudo mesmo. O que eles fizeram, foram os motivos, é que passaram a fazer história, com os movimentos que guardavam. Os estudiosos ficavam todos andados. Eles falavam, ali dentro de uma conta do romano, não eram para comer os negros. E, como se fosse uma velha, um velho de fresa, bibliotecário, arquivista e historiador. Não era um tanto cultural. E, depois, vem a introduz-se a complexidade. Essa coisa aumenta com o propósito. Com outras maneiras de ler. Numa relação com o burmete realismo e o marxismo. No caso, se for, de recriar o próprio marxismo, para trabalhar a questão da complexidade. Que, no fundo, é este o caminho que estou a ver fazendo. Claro que, por meio, falava-se da interdisciplinaridade. Que, para mim, é um conceito que não custia muito. Porque nós todos somos capazes de depois-nos aqui a votar. Se votássemos contra ou a favor da interdisciplinaridade, toda a gente votava a favor da interdisciplinaridade. Se todos depois fizéssemos uma jura de todos iremos praticarem a interdisciplinaridade, também éramos capaz de jogar. Se depois fôssemos observados na prática de que a praticámos, éramos todos acusados de formarmos-nos lá para lá. Porque o tempo se não cumprindo. Ou seja, porque, ao contrário de físicos e outros cientistas, etc., para poderem continuar a resolver-se a pensar, até que, olha, isto tem de tornar equipe. Certo? E têm de trabalhar... Se querem sobreviver no tempo, disseram-se a ter. E a sua sobreviver é que você tem em paz, é a nossa coisa? É por um caso. É por um caso. É por um caso. Estou a fazer por um caso. Não, que é muito a ver feito, mas de bom sentido. Não, mas o problema aqui da equipa é que também não podemos confundir equipa com o que está desprezado. A coisa é trabalhar junto. Temos um local de disciplina. Outra coisa é identificar problemas comuns com os outros. Ora, a história tem muitos problemas comuns com a antropologia e psicologia, com a geografia, com a tecnologia. Ou seja, há muito problema comum. Trabalhar esse programador é, efetivamente, desenvolver toda uma agenda, mas não uma predisposição, que é, no fundo, a predisposição de trabalhar é complexidade, é uma autora. Isto, no fundo, eu pervoi no Coral, que é um autora que tem uma consideração, no final, muito forte. Ora, no fundo, o que diz é, para ligar os saberes, é isto. É que estamos dispostos a... Não é para nos intertermos. É para, no fundo, a agricultura certa, ser dito no sentido do recruteiro, chegar ao resultado. E aí, nós estamos comendo a jornada, a jornada, a jornada, o que é que nós conseguimos? De pau, pau, atinge, na verdade. Saber que esse caminho da complexidade, mais nos pode perder, muitas vezes, é de nos achar. Quer dizer, nós temos muitos caminhos dentro de um suposto caminho único. E, portanto, esse é um desafio favorito que hoje está posto. Os criadores, se ainda não estão a ter essa criatividade, alguns já lutarão. O problema é, se eles hipostomunologicamente são capazes de dar um salto com o sentido de paradigma, de mudança de paradigma. Aqui há um problema de mudança de paradigma. Muito sério. Mas aí entra uma coisa que é, que está no estado de dar como piada, mas que é verdade, que tem a ver acerca da questão do poder e da ciência. Ou seja, naquilo que é a realidade coerrânea, e isso é uma das coisas que se preocupa, falar contra o homem, é, não é possível essas mudanças pela mim, mas a ciência, ela própria, cristalizou-se de uma determinada forma. O poder científico. O poder científico. E o poder científico, como é que esse poder se instalar, tem que se tornar um obstáculo na situação à própria matéria de pensar. Esta questão do banheiro que nós estamos a fazer hoje, inicialmente pode ser financiada por um outro sentido. E isso tem um seu credo interessante. Porque nós pensamos na questão de educar uma matéria superficial, mas não é. E aqui entramos na questão da densidade dos problemas. E quando nós pensamos acerca daquilo que é a forma como nós estamos a seguir um determinado sistema, ou seja, é um sistema de poderes. Eu não quero entender o sistema de poderes em vida do povo, ok? É o poder. É o sistema de poderes. É o sistema de poderes. É o sistema de poderes. que é a questão da essência da informação. A ciência da informação tem a sua responsabilidade. A questão das referências, dos paipos, das artigos, das métricas... E a matéria, das pessoas informáticas... E tudo isso. Como matéria da questão daquilo que é a munição da matéria científica, que agora está a ter os seus próprios constrangimentos, porque há alguém que compreende, de facto, que isto é um obstáculo, agora não há uma questão do impacto facto, o fator... O H... O H... O H... O H0, etc. Todas essas bandeiras estão a ser novas métricas em relação àquilo que é a matéria da ciência, porque, de facto, estamos a chegar ao outro afirmamento, ou seja, a ciência acaba por encontrar obstáculos à sua capacidade de reinventar-se. Isso é particularmente revelador dentro desta questão, porque é a própria história, ele sabe? Esta história que se pensa com que pode ser dado... Vamos veja... Isto é muito importante. Vamos ver, por exemplo, as historias de hoje. Há... Vai-se pegar um vídeo de Ubermã, e vai-se fazer as vezes o de Ubermã, e a lei da República, ou da República, ou, agora, sempre que há por causa do Zizek, por onde ele dizia-me a alguém. Então, porém, ele tem um motivo muito importante. Ele lê a Aousa e o Oxfone. E, portanto, do Zizek é o contrário. Ou do Zizek vai, essa universidade fica conhecida. Portanto, é o tipo, porque ele não precisa da universidade, não legitimar para nada. Funcionamos em outro nível, e, possivelmente, o ensino superior, no futuro, vai passar muito por esta questão, uma espécie de state system, em que temos uma série de gente que vai atravessando universidade em universidade, e as universidades adereçam, para não conseguir ter algo. Eu digo-se para não soltar. Este é o seguinte. Se você quiser estar com um género, este é o seguinte. Se você quiser, não se prediquem, que vá salindo, então, vai ver, para o Paulo. É o bom, que vai falar do Paulo, por história, o tempo físico, mas estávamos de uma zitéria, apesar de estarmos a pensar que é muito interessante como há de adulto, mas olhamos num campo onde, eu gostaria de partir disto, aquela colega que criou e ficou super ativa e fascinada pela física, nós somos seres humanos, ao princípio, e nós temos o sentido da tranquilidade e da que nos dão segurança, aquela série do tempo dá segurança, quando apresentar aquela série do tempo, é para nós fácil aderir àquela concepção de tempo e de espaço. A partir do momento que o professor coloca primeiro a curva do tempo, altera profundamente a percepção da sala, onde temos que familiarizar com o discurso da física e com a relatividade e, por exemplo, para aí fora, e isso surpreendeu ao fascínio do mágico, mas é do mágico que tem a ver com certezas matemáticas, com regras, com leis, com a lei. E o que está aqui é a relação entre, como diziam, o paradoxo e a possibilidade e a impossibilidade. De facto, o discurso é paradoxal. E segundo a lei física é possível, mas na realidade da matéria do vivente é impossível que a gente recebe a pisa sem a pedir. É impossível. Ao contrário do tempo histórico, o tempo histórico, nós vivemos. Agora é que a questão está do sentido, a questão do sentido. É a questão que tanto no tempo passado, presente e futuro, como é permitida a causalidade. A causalidade física, a causalidade dos comportamentos é totalmente diversa. Essa ideia é a complexidade. Daí que nós começámos a introduzir nas cidades sociais, é o que nós chamámos das modalidades da crença. Não é possível na ciência física, não. É uma das modalidades da crença. Não tem a ver com esticismo, não é? Não tem a ver com necessariamente, com a pela costal, de que outra vitória, que o cara aqui disse, que a bala não atinge o herói. Temos muitos jogados místicos sobre isso, todos conhecendo a história da minha África, muitas vezes, e muito brasileiro, etc., etc. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Esta causalidade, esta possibilidade, que é a possibilidade quase infinita, se vem só que depois temos a relação da lógica, que não pode haver lógica, é totalmente impossível o sentido. A introdução da palavra, Foucault, desta comunicação, inquieta-nos profundamente. Inquieta-nos porque depois não temos a lógica de construir o sentido e de interpretar o sentido. Daí nós, como seres humanos, como cientistas, investigámos, criámos lógicas, sistemas, teorias no entorno disso. E essas teorias, exatamente, tornam-se a escravatura do sentido. Mesmo depois do Foucault, vindo contra os análises, introduzindo-se os sistemas de poder. E ele, de facto, cria também um sistema, eu creio que já conhecia o setor, denuncia isso, lógico que havia a arqueologia do Sabor, mas é do setor, que já há arqueologia do Sabor, onde ele denuncia profundamente essa questão de um sistema omnipresente, desde o Foucault, desde o Devinha-Dade, desde o Pé-Bourgui, etc., etc. E desta total abertura científica, rigorosa, entomável, que a sociedade produza no pensamento das coisas, no pensamento do tempo, mas que é esta profunda dificuldade de nós introduzimos num sentido variado e plural, dentro de um sistema teórico, que seja perceptível a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.